O mercado imobiliário em Salvador está em queda. O número de novos empreendimentos na capital já registra redução de 13% segundo a Associação de Empresas do Setor. Daniel pode acompanhar de perto a construção do condomínio onde vai morar. O novo empreendimento no Imbuí fica ao lado da atual moradia do empresário. O imóvel de dois quartos foi comprado em 2013 e na época ele levou seis meses pesquisando antes de fechar o negócio. O bairro foi determinante para a escolha. O bairro que eu escolhi, ele tem muitas opções e ele tem uma coisa que eu gosto, que é de você ter as coisas perto e eu posso fazer isso andando. Eu posso sair do meu imóvel e ir andando até a farmácia, até a padaria, até a academia. O bairro e a quantidade de quartos são um dos principais aspectos observados na hora da compra de um imóvel, segundo o levantamento feito pela ADEME. Mas um dado preocupante para a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário é que o número de unidades vendidas vem diminuindo a cada ano. A avaliação foi apresentada hoje pelo presidente da ADEME. Em 2014, foram negociados 7.345 imóveis em Salvador e região metropolitana, 121 a menos do que em 2013 e quase a metade do que foi vendido em 2008. A quantidade de empreendimentos lançados segue a mesma baixa. Só em Salvador houve uma queda de 13% na comparação de 2014 com 2013. Um aspecto muito importante foi o IPTU, depois a gente teve o aspecto da judicialização do PDDU e da Lousa, onde a gente busca de alguma forma até hoje que isso seja aprovado em parâmetros que possa ser dado viabilidade aos produtos. Segundo o presidente da ADEME, há três anos o cenário imobiliário da capital vem enfrentando uma fase ruim. Para que o quadro mude, a expectativa é de que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o PDDU, seja aprovado o quanto antes. A gente espera que com o advento do novo PDDU e com a votação do projeto Autorga que se encontra na Câmara de Vereadores, que a gente reverta esse quadro de lançamentos em Salvador. A gente realmente está abaixo, aquém de todas as capitais brasileiras de maior representatividade. Então, Salvador precisa reagir. Em nota, a Sucon informou que a equipe técnica do Plano Salvador 500 trabalha com a meta de encaminhar o PDDU à Câmara de Vereadores no próximo semestre.